Continua falando desse assunto, a Grazi fala agora do sono, aqui comigo está o cardiologista, o Marcelo Pinto de Amorim, pra gente falar um pouquinho sobre a qualidade do sono, que pode interferir e interfere no nosso dia a dia. A gente mostrou a Débora aí durante esses sete dias, claro que ela se preparou pra isso, né doutora? Ela fez todo um tratamento aí, né, uma preparação pra ela conseguir encarar essa prova aí muito difícil. Mas quais são os reflexos da falta de sono, da falta de dormir tranquilamente no organismo? Como o organismo responde a isso? Pensando em saúde, Vanessa, o sono é tão importante quanto aquilo que a gente faz durante o dia, ou talvez mais importante, né? É durante o sono que a gente literalmente descansa e não só fecha os olhos. A gente tem toda uma reparação das células danificadas no nosso corpo, a gente secreta uma série de hormônios importantes pra saúde, a gente consegue aliviar toxinas, diminuir excesso de radicais livres, ou seja, o sono é fundamental pra nossa saúde e o envelhecimento saudável. E aquelas pessoas que dormem em pouquíssimo tempo, já conheço várias pessoas, já ouvi relatos assim, ah, eu durmo só, dormi mesmo assim, umas três horas por noite, fico me virando. O que isso pode causar? Pode desencadear alguma doença séria? Com certeza, Vanessa. A gente tem vários relatos de, por exemplo, a privação de sono relacionado com alterações de humor, desce de memória, problemas cardiovasculares, a gente aumenta um hormônio chamado cortisol, então a gente tem relatos de aumento da pressão, aumento do diabetes, aumento de infarto. A gente sabe que a privação do sono também pode levar à obesidade, a gente tem uma desregulação dos hormônios leptina e grelina, e isso pode levar ao ganho de peso. Então, dormir bem é fundamental pra saúde, como a gente já tinha falado. É, e em relação a tempo que a gente precisa dormir pra descansar, criança, idoso, adulto, tem uma diferença, doutor? Tem sim. A Fundação Nacional Americana de Sono estabeleceu alguns limites de quantidade de sono saudável. Os recém-nascidos, até três meses, por exemplo, precisam de dormir até 18 horas ao longo do dia. E a medida que a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo. Por exemplo, crianças em torno de 5 anos, a quantidade saudável de sono seria em torno de 10 a 13 horas. E quando a gente chega na fase adulta, o ideal seria de 7 a 9 horas, sendo que os idosos precisam de um pouquinho menos. De 7 a 8 horas seria adequado pra saúde. Mas manter uma qualidade do sono é fundamental pra gente, então, poder realizar nossas tarefas e viver com tranquilidade, viver mantendo a nossa saúde do corpo e da mente também. Sem dúvida nenhuma, isso é, com certeza, posso afirmar isso. Muito obrigada, viu, doutor, pelas informações, por esclarecer as nossas dúvidas aí sobre a qualidade do nosso sono que faz a diferença no nosso dia a dia. Um bom dia pra você. Bom dia.